Música Oi, 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 oi Hoje foi um jogo muito difícil, né? A gente veio de uma partida muito desgastante contra o Guanzhou Mas o mais importante foi a gente ter conquistado os três pontos E agora a gente tem um jogo mais um, um jogo difícil Espero que os fãs venham como nesse jogo e ajudem a gente a sair com a vitória Música